e olha só meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos mais um vídeo aqui para tv cultural chico museu você que acompanhou aqui está acompanhando a história da nossa casa aqui oriental dizia que tá dando certo estamos aí com três anos de muita luta e aos poucos está sendo concluída meu irmão está fazendo o serviço da cerâmica recentemente fizemos a cobertura aqui na frente falta botar as andorinhas que essas pontas aqui na alpendre depois eu mostro como é que ficou que agora vai ter barulho ali tem uns patos aqui dentro eu acho muito bonito porém muito barulhento eu vou até mudar isso daí criar outra ideia porque às vezes eu tô ali editando e esse espaço aqui é para ser de muito silêncio de muita tranquilidade e às vezes esses barulhos repetidos termina nos causando um estresse a gente é muito bonita você tem uma coisa que eu sou apaixonado pela cultura oriental pela arquitetura oriental nossa filosofia oriental é maravilhosa conheça a filosofia e cultura oriental é muito lindo e aí assim que a gente terminar a idéia é pintar de acordo as pinturas orientais as casas tradicionais as combinações de cores incríveis ainda falta fazer muita coisa mais existe uma filosofia que a gente fala o seguinte é melhor tarde do que nunca então estamos na luta essa flor muito comum aqui na região porém a gente tá preservando porque é também uma planta que decora que ornamenta vou retirar porque às vezes o celular capita mais aquele áudio lá do que o meu próprio áudio aqui e as pessoas não gostam de ouvir um vídeo da natureza com barulhos no fundo do vídeo mostrar aqui nossos cajueiro assim mostrar aqui esse espaço bem que lembra que quando eu comecei com a criação de rosa do deserto os cartas comecei aqui então este espaço aqui eu vou até falar ali com a mãe eu vou fazer uma casa de taipa como eu já falei outros vídeos casa de taipa eu só precisar pagar sua mão de obra a palha tá aqui a madeira tá ali e sua mão de obra é uma casa de taipa onde vai ser decorada aí com peças antigas como era antigamente as nossas casas de taipa coberta de palha parede de taipas e algumas peças de decoração que são poucas coisas eram poucas coisas era uma lamparina uma panela é uma panela é como antigamente aquela casa lá que é a antiga casa da mãe a gente tá naquela ideia do preservar eu vou até mesmo mandar fazer um pequeno os pequenos reparos porque lá dentro tem algumas peças antigas também que este espaço que eu acabei de criar eu estou confuso o que que eu boto lá dentro se é uma decoração oriental ou a crescer trago museu para ali instalo museu ali mas eu vou ver ainda porque é uma casa muito bonita e tem toda a sua história não sei se vai combinar com peças antigas eu acho mais para ficaria melhor se fosse uma decoração oriental pessoa chega aqui ele vai se sentir como se estivesse no japão na china no tibete no himalai na indonésia falar indonésia quem sabe um dia conhecer ilha de java conhecer burubudu na ilha da indonésia pudesse falar o idioma de cada país era muito bom dar esse recado da curiosidade que a gente tem a seção da internet a gente conhece tantos lugares aqui neste planeta incríveis feito pela natureza feita pelo homem lugares fantástico que merece ser visitado embora seja uma vez na vida por exemplo disso é conhecer Taj Mahal na índia Stonehenge na inglaterra nossa quando eu morava em Brasília eu eu sempre gostava eu sempre gostei de ler ultimamente tenho lido pouco não sei porque essa correria a gente fala de correria que não é legal e não faz bem e e nós falamos isso e nós estamos nessa correria porém eu tô tentando desacelerar menos porque a vida é muito curta para essa correria toda eu sempre falo nos meus vídeos a gente tá correndo tanto na vida para ir para onde a gente não quer ir para onde a gente até evita de falar então quando morava em Brasília eu sempre comprava nas banques de revistas as famosas as famosas fitas VHS tem um bastante ali coleções de documentários incríveis onde a gente conhece o mundo dentro do teu quarto a tua sala e assisti muitos documentários li muito e hoje que eu poderia assistir mais documentário porque todos esses documentários que eu assistia tá tudo na internet tá tudo na internet livros livro tá tão barato mas aí vem a famosa frase falta de tempo mas estou me organizando para eu assistir mais documentários por isso quando eu gravo esses vídeos eu gravo com a empolgação muito grande com animação muito grande porque eu sei que tem pessoas me assistindo em todas as partes do mundo que também gostam desses vídeos que se sente bem assim também como eu me sentir me sinto bem quando assiste esses documentários com uma narração as imagens perfeitas isso prende a gente e isso nos ensina é cultura tem uma importância muito grande para o nosso conhecimento eu vejo tantas crianças adolescente com celular podendo estar vendo esses documentários conhecendo o mundo conhecendo a cultura a tradição de cada estado de cada país mas infelizmente estão nos joguinhos nada contra mas puxa poderia tirar um minuto para uma hora por dia para ver o que é belo o que esse mundo tem de tão bonito repito feito pela natureza feita pelo homem coisas como acabei de relatar o Taj Mahal Estão Rende Borobudu o Amazonas Machu Picchu os Incas nossa enquanto a gente não tem essa condição nessa estrutura de viajar para esses países a gente vai assistindo os vídeos mas é aquela coisa do projeto Conhecer o Piauí e tem vários convites para conhecer alguns países é só uma questão de desprendimento é uma questão de desapego de encarar o avião em um lugar distante porque senão a gente vai ficar depois numa cama numa cadeira de roda ou se der tempo ou senão em depressão porque teve oportunidade de viajar de conhecer de refrescar a memória de trazer imagens de ver a vida em outros ângulos mas está chamando ali a gente a gente tem ali uma campainha que eu pendurei ali justamente para isso porque até então não tinha a mãe ficava gritando a gente chamando e a gente até se assustava assim meu Deus o que está acontecendo a gente criou a ideia da campainha a gente já sabe que é uma mensagem está querendo passar com certeza são nove da manhã nove e meia hora do lanche na merenda estou mostrando aqui o nosso tanque é o famoso tanque de criar peixe o primeiro tanque de criar peixe implantado no estado do Piauí através do Rodrigo Ferragens juntamente com o Sítio Cesário através desse tanque aqui já tem mais de quatro mil tanques espalhados em todo o Brasil de pessoas que nos assistindo do Viro que é um projeto fantástico e que hoje tem no seu fundo da sua casa ao lado da sua casa um, dois, três, quatro tanques criando peixe assim gerando economia e além disso também a decoração então o que acontece o panga é um peixe muito bom eu acho muito bom o panga grelhado algumas regiões as pessoas têm preconceito não gostam muito bem então para a realidade da nossa energia elétrica aqui no estado do Piauí e precisamente que na região norte de Esperantina aqui na região de Esperantina onde a gente tem essa problemática da falta de energia eu poderia estar criando panga porque segundo o seu Rodrigo Ferragens eu só preciso estar só com a bombinha ligada aqui para a água entrar e sair e filtrar 24 horas não preciso soprador e se porventura faltar energia eu posso passar dois, três dias com a bomba desligada e os panga não vão ter nenhum problema então eu vou me informar o mais rápido possível onde é que vende os pangas vou botar aqui uns 800 pangas e deixar um ambiente aqui mais confortável funcionando porque esse tanque aqui é um exemplo para todo o Brasil através lá do seu Rodrigo Ferragens da qual a gente agradece imensamente por essa parceria essa amizade Rodrigo Ferragens Neném Nossas Coisas Jojo o Gil do Pescador e por essa amizade essa parceria onde uma mão lava a outra e assim as duas lavam o corpo e assim tem que ser e assim a vida então lá atrás tem um criatório das abelhas recentemente o vice-governador do estado do Piauí veio conhecer que a gente amou que as ideias das abelhas vai voltar novamente aqui para ter mais detalhes eu vou estar melhor organizando aqui a a questão da criação de abelhas porque todo esse espaço para cá é para a continuação do criatório das abelhas sem ferrão tem três gaiolas ali gente mas os passos lá são artificial são de plástico algumas pessoas ô Chico Museu que pena eu falei o que foi ah o pássaro está preso eu falei não chego mais perto ah sim artificial então se você tem a ideia de criar algum pássaro alguma ave vamos criar artificialmente porque aí você não vai ter problema com a Ibama e nem e está com a vida presa né a não ser também os as aves domésticas os pássaros de outros países que a gente pode estar criando livremente é o caso das burguesas da faizão é tem vários passos aí da fauna de outros países que você poderá estar criando livremente na sua casa mas mesmo assim no fundo é está preso e não é legal a vida é tem que ter liberdade então muito em breve a gente vai estar ativando aqui o tanque na criação de panga lembrando também que o projeto do Chico Web está ativo do Chaguinha Pescador está ativo e todas as pessoas que que adquiriram o tanque através da Jojo e Rodrigo Ferraz estão funcionando perfeita bem perfeitamente naturalmente teve alguns probleminhas com algumas pessoas que às vezes não quer seguir todas as regras repassadas pelo projeto e termina tem pequenos problemas mas coisa passageira coisa rápida então esse mês de junho a gente mora na região das matas então essa tiúba é a tiúba da mata ela é raramente você vai encontrar tiúba nas regiões de cerrado encontramos mais aqui na região das matas então esse período as matas tem uma florada aí elas estão trabalhando aqui a todo vapor e dezenas e centenas de abelhas chegando e saindo 24 horas trabalhando para assim garantir o alimento delas e a gente a espécie humana aproveita e tira uma parte para a gente então aqui a gente tem abelha mosquito montarongo tiúba urussu ajandaíra cupira tubi enfim a gente vai estar dando uma melhorada então eu queria uma ideia aqui tem tudo que você vai criar está sujeito às perdas porque você está criando na floresta também as perdas mas você não está vendo então o que acontece tem os calangos que eles gostam muito daqui porque é um prato cheio está aqui perto das abelhas de vez em quando ele consome duas, três e aí o que acontece eu criei essa ideia é que eu criei rodeei todo aqui de engancho engancho velho do pescador que não quis mais foi até o Jão Rulinha que conseguiu para mim você vê rural Jão Rulinha e eu rodeei todo aqui o espaço com esses enganchos porque se o calango tentar subir por aqui ele vai ficar enganchado aqui se ele ficar enganchado a gente tira e joga para outra região a ideia não é para matar o calango é para ele se grudar aqui e a gente tem um mexendo para cá sumiu a ideia não é matar o calango é pegar ele aqui e jogar e levar para outra região menos aqui, não pode ficar aqui porque se deixar ele consegue aí vai multiplicando a família dos calangos vai chegando mais calangos consegue acabar com a sua criação de abelha incrível sem contar também o sapo o cururu ele também poderá criar uma ideia de querer se alimentar das abelhas então cabe nós usar nossas ideias e inteligência para criar ideias para dificultar aqui o acesso o Edivan Lustos Nordestino me sugeriu também que eu poderia estar circulando todo aqui com o plástico porque ele não consegue subir no plástico vai ser a segunda opção que eu vou ver se esse daqui vai funcionar então todo dia eu passo olhando aqui se não tem um porque as vezes ficou aqui ou ele consegue tipo lá do galho do caju aqui em cima e vim para cá mas eu estou de olho botei também aqui então a gente está sendo uma referência aqui na região pela criação de abelhas sem ferrão conforme você assiste nossos vídeos sabe que eu também tenho uma criação de abelhas com ferrão em outra região quem vai lá de vez em quando dá uma olhada e examinar o chaguinha pescador e... mas não é fácil tem toda uma luta olha só como está bonito e tem para cá está dando certo esses cupim aqui ele prejudica o cajueiro só que termina sendo de de casa para alguns passos aqui na região sei contar também que as vezes o mambira vem querer comer o cupim e os cachorros inclusive o vovô matam os mambeiros olha só aqui é é meu plantio de coco da praia não deu muito certo porque não é falta de adubo não adubo tem até sobrando porém é a questão da sombra não pega muito sol só pega o sol do meio dia e é incrível como a planta tem que pegar sol não desenvolveu muito bem apesar que nós vamos botar uma escada aqui e tirar mais alguns galhos de cajueiro ou seja o coco da praia como praia é sol tem que pegar muito sol quente mas... vamos aguardar aí pelo menos dois três pés se destacar botando já é muito importante vou mostrar ali como é que está está a nossa horta e tem umas coisas velhas porém está um pouco com poeira tem essa casa linda maravilhosa onde está todos os meus livros olha... você vê que eu tenho essa vocação pelo estilo oriental se você olhar aqui você vai perceber pela arquitetura que é uma arquitetura oriental embora não segue todo o espaço mas... enfim então o que acontece aqui é uma sala que eu tenho todos os meus livros orientais eu tenho acho que uns cinquenta livros do Dalai Lama que é uma pessoa aqui ó que é do artesanato da Índia que tem toda uma representação as vezes eu me deito aqui em meio dia tem uma pia aqui tem abacate ali que eu abri agora há pouco tem aqui essa cadeira com relógios antigos ali a Daniela quando pequena acho que tinha uns 3, 4 anos a gente visitando um templo budista em Brasília de Sobradinho na inauguração de uma estupa a gente estava lá até a gente passou no programa de televisão da TV Globo em Brasília na verdade eu tenho até uma foto não sei se eu já mostrei eu tenho até uma foto aqui com o Lama Soman ele é da Índia acredito que ele ainda mora em Brasília no templo Sobradinho no templo que fica em Sobradinho o nome do templo eu não lembro que aí o Lama Soman a TV Globo estava lá lá de Brasília enfim aqui é um curso que eu fiz de curso de preparo de ervas medicinais para remédios caseiros prazer eu tenho essa paixão também pelos medicinal inclusive aqui mas é voltado assim para achar alguma coisa do tipo que quando eu lembro eu faço então tudo aqui são livros muitos livros sobre a cultura oriental é é do lautecel é do taoísmo budismo não sei se eu tenho um sobre o confucionismo do confúcio tem um violão nosso amigo Alcides tem um canal no YouTube me doa esse violão às vezes eu toco algumas notas e aqui são quadros que eu trago essas fotos desde Brasília e eu sempre pensei sempre pensei assim de ter um lugar para botar essas lembranças essas recordações das minhas lutas das minhas histórias em Brasília Distrito Federal aqui também são mais livros da filosofia oriental e também de medicina é medicina natural e culinário também bastante vídeo de culinária enfim ou seja um espaço maravilhoso às vezes como eu posso eu faço caminhada aqui mas ultimamente eu fazendo caminhada mesmo é na nas estradas da vida é melhor praticando a inspiração a respiração enfim são muitos livros que esses livros gostaria de ter ele mais para ver a capa aqui espalhar ele na parede eu vou criar uma ideia depois para para ficar melhor a gente vê e já dá vontade de puxar e lendo aí quando fica assim muito embutido a gente nem lembra do livro que tem e nem sabe nem livro que que está ali ou seja eu lembro quando a gente entrava nas discotecas nas discotecas onde vendia disco você via nossa cara dos artistas ficava tão bonito também quero fazer o cantinho do disco com radiola bom ali é a casa onde a gente se encontra mais tem a piscina aí a casa das máquinas fotográficas a casa de farinhada aqui é a criação de burguesa como eu falei elas são domésticas podem adquirir livremente tem os fazão mas os fazão não estão aqui eu mandei para a casa do amigo meu porque ele quer fazer fazer reproduzir toda uma ração balanceada toda uma preocupação vai dar certo e aqui uma burguesa fez um ninho aqui ó ela está com dois ovos aqui acho que a mãe que botou essa tampa aqui para não pegar muito não pegar chuva nem pegar muito sol como eu disse anteriormente mostrar aqui a nossa horta quando eu falo horta é uma horta orgânica a gente aqui não tem uma gota de agrotóxico aqui tudo é o 100% natural alguém me pediu a muda de pitaia a gente já tem várias mudas com certeza muito em breve começará a produzir as pitaias aqui tem quiabo está gotejando aqui tem pimenta tem giló ali é pé de beterraba não beterraba não de... esqueci o nome berinjela até que enfim lembrei e aí é... tem todo esse projeto aqui que o Tony segue ao redor da horta é cheio de muitas plantas que são as barreiras para... os bichos não entrar e aqui é um pé de morango olha só na região de batalha tem um pessoal que cultiva um morango assim no fundo de quintal e ficou bem buscar lá umas mudas e ainda não fui para fazer aqui um canteiro só de morango e aqui é a cebolinha e não está tendo coentro nesse momento tem bastante cebola é uma cebola muito saborosa porque as cebolas são agrotóxicos você corta com coentro e põe no feijão um ovo é uma delícia um sabor assim especial e olha como é que está esse pé de pimenta aqui uma pimenta linda olha aí tem uns pés de tomate aqui eu acho que aqui foi plantado o coentro falta nascer tem que ter 24 horas tem que ter o coentro e a cebolinha olha aqui olha aí como é que está aqui a cebola mas dizer uma coisa a você que tem um projeto de fazer uma horta orgânica assim desse modelo aqui fica um pouco caro você tem que adquirir todo tipo de adubo de gado, cabra, de palmeira a bagana da carnaúba e tem todo um preparo da terra aí mas vale a pena porque o sabor é outro e eu gosto de comer cebola crua olha aqui é o o couve manteiga imagina você vai comendo aqui isso chama-se saúde fazer pelo menos três vezes por semana já que a antiga horta quer dizer não é a antiga a primeira que foi feita olha tem essa plantação de batata aqui aqui vai dar tanta batata nesse pequeno espaço mas porque a terra é uma terra especial com folhas olha só está gotejando aqui então é para o consumo porque alguém fala assim ah mas aí se for vender como é que fica já que a despesa é muito alta não a gente está pensando primeiramente na nossa saúde e aí vender tem que ter um espaço maior para aumentar a produção aqui tem um olha aí a banana não sei aí o caixa enorme mas estou vendo que isso aqui virou mas também pode dizer que está praticamente no ponto olha que banana bonita que é a famosa banana roxa olha aí não que já está madura acho que também não viu não pode tirar já olha só que lindo elas crescem tanto que racham então tudo isso aqui são ideias que vai somando a nossa vida a nossa saúde olha o tanto de capim fazer chá olha como é que é os pés da bananeira aqui tudo mas por que porque tem toda uma camada de vários tipos de adubo adubo natural adubo ecológico antes era impossível um pé de mamão aqui olha aí três pés de mamão aí com bastante mamão já foi tirado nos caixas de banana daqui aqui tiraram o caixa mas não tiraram o o pé do meio que tem que ser retirado para virar adubo essa banana aqui eu acho ela uma delícia ela fica abaixo olha aqui ó acho que no máximo dois metros e meio de altura e coloca uns cachos maravilhosos é uma banana bem adocicada tem outro cacho ali outro aqui debaixo aí vai ser qual a ideia do projeto sempre que tem frutas gente acabei de ver aqui uma caninana enorme uma cobra enorme muita coincidência por quê? porque como aqui é a vida muitas plantas água frutas também vai atrair as cobras ela dá mais ou menos mais de dois metros eu já vi ela aqui uma vez mas é assustador quando você vê cobras dá um arrepio dá um mal estar não sei porquê eu estou a tre... olha está comendo a folha olha está comendo a folha existe uma história que com cobra não se brinca isso é uma grande verdade ela poderá se incomodar com a minha voz e se jogar bem aqui no chão e querer me... vamos dizer assim... me atuzigar então... é isso é a natureza é tudo juntos acabei de mostrar aqui uma horta maravilhosa com diversidade de... de tudo olha só... pimenta malagueta ideal para os molhos pé de laranja macaxeira pé de ata pé de moringa de banana de mamão aí nesse cenário atrai muitos pássaros de vez em quando tem muito pássaro aqui dentro aquela alegria toda e aí também junto isso vem também as cobras porque a gente está na floresta e nossa você que conhece a caninana e aí 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 eu tô gravando aqui no recurso que não dá muito zoom mas eu tenho certeza está vendo no vídeo mas é muito linda a caninana mas também não sei qual é a intenção dela ela tá diferente pra mim aqui a nossa narrativa a nossa o nosso vídeo tava muito legal com esse contexto essa história toda ela tá abrindo a boca e aí 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 então dizem que é uma cobra que ela não te oferece muito perigo mas se você e estressar ela ela poderá correr atrás de você uma velocidade aí ela quer descer de lá eu espero que você esteja vendo no vídeo bacana porque olha ela usou o próprio rabo pra passar o corpo olha gente que incrível ela é enorme Não estou, eu estou segurando o celular com a mão Porque se eu estivesse com um pau de selfie Eu poderia me aproximar mais Também não estou com a filmadora aqui Também não vou buscar a filmadora para Para gravar ela Ela está atrás dessa flor vermelha aqui Eu espero que você esteja vendo Como eu estou vendo Mas é assim, como eu acabei de falar anteriormente É todo mundo juntos Então qual a ideia? Respeitar o espaço do outro Olha só, ela vai dar mais de dois metros Bem grande mesmo Mas eu acho que aí já é o tamanho dela Ela cai naquela folha de mamão Então se ela for, ela vai cair Porque a folha de mamão está quase caindo de seca E se ela cair, ela vai querer vir para o meu rumo Eu vou mostrar cá Olha aí gente Ela está usando a folha de mamão como base Para subir para onde está os mamão Só que aquela folha não pode quebrar Porque ela vai cair E se ela cair, ela vai se estressar E se ela cair, ela vai achar também que foi eu que derrubei Meio que quebrou Ela vai voltar, vai voltar, vai voltar Ela conseguiu, ela pegou lá outra folha Ela vai... Eu falei que ela poderia quase que cair Porque não vai aguentar a folha de mamão seca Ela vai fazer aqui a segunda tentativa Tirar aqui do zoom Porque esse zoom às vezes ele deixa a qualidade do vídeo péssima Olha só Ela está fazendo a tentativa novamente Mas não vai dar certo Porque a folha do mamão já está muito seca Já está... Ela vai estar voltando Ela vai querer tentar na folha seca Não dá certo Já estou bem distante dela aqui, meus amigos Não estou muito próximo, não Eita, mas é... Dá uma sensação De medo, de arrepio Porque é isso que ela tem que fazer Já nasceu com esse instinto Só em olhar dá medo Ela não tem muita opção Para ir para esse pé de mamão, não Mas Ela poderá dar seu jeito Não sei se está para ver direitinho Opa, ela voltou Agora quer descer Como eu não sou o rei das serpentes Eu vou me afastando Ela está descendo Olha só Está descendo lá Nossa Até avisar para o Tom Tem mais cuidado Porque Às vezes sem querer Você pode estar pisando E não pode estressar Também não sei se eu estou estressando Mas Eu vou Estou aqui quase correndo Olha só Ela está indo lá para onde eu mostrei Aqueles Olha só Ela está passando aqui Então Outro dia eu vi ela Eu vi E Pensei que ela tinha ido embora Então ela vai ficar por aqui Porque como Tem a vida aqui Tem sapo Tem rã Tem tudo por aqui Nessa compostagem E aí vai terminar Atraindo Não só ela Como outros tipos de cobra E aí A natureza é isto É cada um se protegendo Eu acho que estou indo Não tem muito medo não Tem um canal E rei das serpentes É engraçado Que agora para onde eu vou olhando Estou achando Estou pisando na cobra Tem um canal Rei das serpentes Que Para ele é brincadeira Essas cobras aí Meu amigo Parabéns pela sua coragem Opa Passou aqui Olha tem bem TV ali Tem as Muitos pássaros Naturalmente também Que não vai ser só uma cobra Que vai estar aqui Com certeza Tem mais cobras Mas é a vida E a natureza Gente Muito obrigado Por assistir mais um vídeo Agradeço imensamente Um abraço a todos E até o próximo vídeo